Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimento por você? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que faz do nosso canal um verdadeiro sucesso. Gratidão a todos vocês, e vamos descobrir se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, tá? Quero lembrar a todo mundo da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Então, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. A única coisa que você tem que fazer é escolher a opção que mais combinar com a sua realidade, escolha o baralho que você mais se identificar, tá? Joga a sua energia pra cá, e vamos descobrir se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Esse é o canal Enigma do Oriente, falam do Rio de Janeiro, pessoal, cidade de Búzios. É, estamos juntos e misturados, tá? As três opções estão feitas. O baralho 1 é a opção roxa, o baralho branco é a opção 2, e o baralho 3 é o baralho da Santa Sara Cali. Faça a sua escolha, mentaliza a sua situação, e vamos dar continuidade. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar não, você dá uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou dar a sequência, para que o vídeo não fique tão comprido, tão extenso. Pra quem escolheu a opção número 1, o baralho em rosto, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Lembrando a vocês, esse é o canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva. Vamos ver se esse ser humano ainda tem sentimentos por você, tá? Bom, vamos lá. Pra você que mentalizou aqui a opção número 1, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Se a pessoa tem muita saudade de você, lembra demais de você, gostaria sim de ter um reinício ou um início com você novamente. Pra quem nunca terminada, pode ser um início, tá? Uma amizade que vai ter o início de um relacionamento. Pra quem nunca teve, pra quem já teve alguma coisa, é uma reconciliação. Se a pessoa faz algum tipo de feitiço, algum tipo de magia, algum tipo de lei de afirmação, pra puxar você, com isso você realmente fica mais próximo a essa pessoa. Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você, tem amor. Essa pessoa gostaria sim de voltar pros seus caminhos. Eu vejo que essa pessoa se sente feliz ao seu lado, tá? Você representa muito pra essa pessoa. Essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com muita positividade. A intenção dessa pessoa é ter um encontro com você novamente, pra poder tirar esse afastamento aí, esse sacrifício. Essa pessoa se encontra triste, tá? É uma pessoa que provavelmente vocês não estão se falando, vocês estão distanciados, por alguma dificuldade que apareceu no caminho de vocês aí do nada, tá? Então, se essa tiragem não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, gente, essa pessoa passou por um término, mas ela realmente, com a sua força, com a sua ajuda, essa pessoa realmente, ela vai conseguir passar por esse obstáculo. Consultas particulares, WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, o canal que mais cresce, o canal de todos vocês, tá bom? Opção 2, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Pra você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Gente, essa pessoa tem sentimentos, pensa demais em você, sente saudade, tem amor, gostaria de vir até você, tá? É uma pessoa que não tira você dos sentimentos, do pensamento. A pessoa tem muito desejo de você, um desejo de movimentação, um desejo de mudança, um desejo de trazer uma novidade para essa relação que foi destruída. Alguma coisa aconteceu aí. aqui também há uma separação. Essa pessoa pretende, sim, sentar com você, conversar, para poder se explicar, para poder tentar acertar as coisas entre vocês. Por quê? Um de vocês dois agiu com imaturidade, com criancice, houve esse afastamento. Mas aqui existe amor, existe o desejo de ter, trazer uma surpresa para essa relação ainda, para que possa realmente resgatar o que vocês ainda podem viver juntos. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está realmente tendo um sentimento por você, essa amizade pode virar um relacionamento, há uma certa dúvida na mente dessa pessoa, mas também tem desejos. Essa pessoa passou por uma desilusão, aonde você está realmente vindo no caminho dela para trazer clareza, para que ela possa realmente levar a vida com mais leveza e com mais alegria. E realmente pode ser que essa amizade se torne ainda um relacionamento futuro, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, se inscreva no canal, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem se inscrito no canal e tem ativado o sininho. Quero lembrar vocês que a partir da semana que vem, segunda-feira, começam as nossas lives às 20 horas aqui no canal do YouTube, ok? Vamos lá para quem escolheu a opção número 3, gente. Se essa pessoa ainda tem sentimento por você, mentaliza a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem carinho, traga a energia dela para cá e vamos juntos descobrir se essa pessoa ainda tem sentimento por você, ok? Baralhinho da Santa Sara Kali, vamos lá para quem escolheu a opção número 3. Pessoal, para você que jogou essa energia aqui, pensou numa pessoinha amada, essa pessoa está muito triste, se encontra desgastada, a energia está baixa, está com algum tipo de sofrimento. Por quê? Porque ainda tem sentimento por você e você não sai da mente dessa pessoa. Inclusive, essa pessoa tem muitas dúvidas e indecisões porque ela não sabe que caminho a seguir. Um caminho é você e o outro caminho é uma outra opção. Ela não sabe se segue a vida dela ou se volta para a sua vida, tá? É uma pessoa que sente saudade, lembra dos sentimentos que tem por você, tem a esperança de poder ter um relacionamento melhor com você ainda, de ter uma reconciliação, porque tem paixão, tem muitos sentimentos aqui. Mas também há um bloqueio, há alguma coisa que impossibilita vocês de ficarem juntos neste momento. Por isso essa dúvida. Mas o desejo dessa pessoa é retornar para a sua vida, para realmente poder viver um relacionamento aonde vocês podem ser felizes sim. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que está passando por momentos difíceis, mas é uma pessoa amorosa, uma pessoa que ela vibra no amor, porém, no momento ela não pensa te dar uma oportunidade, por quê? Ela se encontra no momento ainda muito ligada ao passado. Ela não esqueceu o passado dela e por isso impossibilita ela de ter alguma coisa com você. Ela realmente lembra muito de alguém do passado, isso traz um bloqueio para ela, tá? E ela ainda pensa retornar para o caminho da vida de alguém do passado. Por isso que ela não vê você como uma possível pessoa para ter um relacionamento no momento. E isso é uma energia de momento, gente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Fazemos unificações amorosas, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. e até a próxima.